Oi a todos, isso aí é bem-vindos, sejam bem-vindos à nossa aula de conversação de hoje com Carol Poço, que é uma ativadora muito querida, tomara que ela já esteja aqui se conectando, a galera já está começando a entrar, a gente está participando do nosso aquecimento para a jornada Fale o Francês, que é a jornada que vai fazer com que você saia do absoluto zero, já vi a Carol Poço aqui, e conquiste o francês dos seus sonhos, hoje a gente tem na programação uma aula de conversação, então como vai funcionar, vou explicar antes de chamar a Carol, a aula de conversação funciona da seguinte forma, eu convido um aluno meu, uma aluna minha, um ativador ou ativadora para participar deste quadro que é ao vivo comigo, em que eles podem fazer uma aula de conversação ao vivo comigo, você que não é meu aluno ou que está aqui assistindo essa live, que não é o aluno convidado, vai poder assistir como se você fosse um mosquitinho, uma mosquinha, como que isso funciona? Eu vou tirar os comentários, chamo a Carol aqui e aí você vai ficar ouvindo a aula, bisbilhotando a aula alheia, e com isso você vai ter a oportunidade não só de ver como é uma aula de conversação, mas ainda ter a oportunidade de aprender pra caramba, então pega o seu caderno e vamos começar. Já vou chamar a Carol Poço e antes dela entrar, cadê ela aqui? Eu já vou, assim que ela entrar, eu fecho aqui os comentários, e eu preciso lembrá-lo. Salut, caro! Salut, ça va? Ça va, et toi? Oui, tu m'entends bien? Maintenant oui. D'accord. Je vais faire amélie commentaire. Vou fechar aqui os comentários, galera. E aí no final eu abro de novo, e aí só lembrando que a Carol Poço é uma aluna minha que começou, do Absoluto Zero, depois no final ela conta essa história, do Praticamente Absoluto Zero, né? E hoje está no Programme de Perfeccional, ela fez o meu programa completo de francês ativo inteiro, inclusive se quem me acompanha há bastante tempo, talvez já tenha visto alguma conversa minha com a Carol, e ela acompanha todas as lives, então ela é famosa, e está sempre aqui, e agora está no Programme de Perfeccional. E pronto, vocês não me escutam mais falar português. Vamos começar em francês, Carol. Você vai bem? Oui. Ah, oui, muito bem, e você? Muito bem. O que você fez hoje? Ah, muitas coisas. Eu me souveu para 6 horas do dia, depois que eu me mandei aos meus 3 chiens, aos momentos lá, porque eu tenho um chão que se chama... 10 horas do dia, 3 chiens. C'est presque como Théo que se réveille aos 6 horas do dia para comer. Ah, oui, c'est exatamente como isso. Meu chão Caramello, ele me chamou para abrir a porta para ir ao jardim. E agora, eu tenho 2 chiens que estão comigo, mas não há de filma. Eu procuro uma família para eles. Então, você os recuperar na rua? Sim, mas não para mim, às vezes. É um grupo de amigos que trabalham para ajudar os animais. Ah, ah. Que são da rua. Então, é isso. E depois, eu trabalhei um pouco. Eu comecei a estudar francês. Eu guardei toda a minha vida em 11h15. Bom, depois, eu lio um pouco em francês também. E depois, eu falhei com meus amigos em francês, em português, em inglês. Wow! E... E eu guardei um pouco de louco de novo. Para tentar melhor compreender as expressões e as são diferentes também. Tu arrives déjà à comprendre sans sous-titre ou pas encore? Oui. Oui? Oui. Très bien. Oui. Même se c'est un filme que tu n'as jamais vu encore, tu arrives à mettre en français et tu comprends. Oui, je comprends les contextes. C'est un sujet que je ne connais pas. Mais je comprends 80%, 85%. Mais, par exemple, la série 10%. Quand j'ai commencé à regarder cette série, j'ai besoin de mettre les sous-titres. Mais après, quand je suis allée en France, quand j'arrivais à la base, j'ai regardé la quatrième saison. Donc, sans sous-titre, sans rien, rien. Et j'arrivais à comprendre tout. Donc, je suis très contente avec ça. Oui, j'imagine parce que souvent, les gens pensent que c'est facile de comprendre des films. Et pas du tout parce qu'en réalité, ce sont des conversations entre personnes et pas directement avec nous. Et alors, ça devient difficile et on parle avec beaucoup d'argot, beaucoup d'expressions, rapidement aussi. Donc, c'est très différent de parler directement à une personne ou de voir une série et un film et bien le comprendre. Oui. Mais je confesse que quand je regarde quelque chose sur Internet, si le film a dit « Ah, les temps de ce film, c'est 1h30, bon, pour moi, c'est plus. » C'est beaucoup. Parce que quand je ne comprends pas, une expression, une essence, c'est un point difficile, je retourne à nouveau et je fais la technique de perroquet. On va voir si tu reviens. Ah, voilà, voilà. Voilà. D'accord. Ça avait bugué un peu. Donc, je pense que tu as dit que tu reviens et que tu fais la technique du perroquet et du miroir, c'est ça ? Du miroir, oui, c'est ça. Très bien, très, très bien. Caro, je suis désolée pour toi, tous tes plans de partir en France sont complètement… Ils sont suspendus et à ces moments totalement incertes parce que, voilà, tout le monde sait, le Covid, c'est très difficile. Mais bon, j'essaie pour profiter mon français et quand j'arriverai là-bas, ça sera mieux. Oui, tout à fait. Et ton copain, comment il réagit à ça ? Ah, c'est difficile. C'est difficile. Oui, nous sommes certes sur notre futur, dans l'aspect de moi habiter en France à ce moment, dans cette année, parce que quand je suis allée en novembre, octobre-novembre, les plans ont été de rester… Et puis moi, je pensais non, je peux rester plus de temps, peut-être jusqu'à fin janvier. Mais avec le truc du Covid, tout a changé à nouveau. Donc, j'ai retourné et quand j'ai… j'ai cherché mon billet de vol pour aller en février. Et quand j'ai cherché mon réservation, la France a fermé les frontières. En février à nouveau, donc c'est triste, mais je ne comprenais rien. Oui, quel moment de la vie ! Ma mère devait venir aussi fin février. Elle a changé son billet d'avion pour fin mars, en espérant qu'elle serait ici pour l'anniversaire de Théo. Mais aujourd'hui, j'ai parlé avec elle et je lui ai dit « Maman, je pense que vraiment, fin mars, tu ne vas pas venir, tu ne vas pas venir. Je pense qu'ils vont fermer 15 jours, après ils vont fermer 15 jours, et après ils vont fermer 15 jours, et à la fin ils vont fermer 2 mois ou 3 mois. Je pense. Oui, et même pour toi, ton voyage, je pense que ça ne marche pas, peut-être. On avait un projet depuis l'année dernière, c'était de faire un voyage en France et partager ce voyage avec les gens, donc faire comme si c'était un documentaire sur la France. Mais vraiment, c'est complètement en stand-by, comme on dit en anglais, et ça marche en français. Malheureusement, ça ne va pas marcher pour l'instant. Et c'est comme tu dis, essayer de voir les côtés positifs. Alors, dis-moi, quels sont les côtés positifs ? Tu sais que ça peut être difficile de trouver, mais quels sont les côtés ? Bon, je peux rester plus tôt avec ma famille, parce que si je voyage, si j'arrive, si mes plans arrivent, comme je pensais, je vais rester en France pendant un an, un mois. Donc, je peux rester plus tôt avec ma famille, je peux être proche, plus proche de mes amis, même si on utilise la technologie, les WhatsApp, ces trucs comme ça. Bon, on peut être plus positifs aussi, je pense, parce qu'à ce moment-là, tout le monde parle seulement de Covid, seulement de la maladie, la maladie, la maladie, etc., etc. Je sais que c'est triste, mais on peut essayer de voir les côtés positifs. Bon, je suis vivante, je suis vivante, je me suis réveillée ce matin, mes parents sont là, ma famille est là, donc voilà. Voilà, c'est bon. Et on peut essayer de vivre jour par jour. Caro, je change complètement de sujet, mais est-ce que tu connais un mot en français qui est escapade ? Est-ce que tu as déjà entendu le mot escapade ? Faire une escapade, ça ressemble au portugais en réalité, mais faire une escapade, normalement, on utilise ce mot pour décrire des petits voyages courts. Par exemple, quand tu vas un jour et tu reviens à l'autre dans un endroit qui est assez proche de la ville. Ou alors, tu as une escapade de ta routine aussi, je ne sais pas, un jour ne pas travailler, aller dans un spa, ça peut être une escapade. Ah oui. Et en pensant à Covid, etc., quelles seraient les escapades possibles ? Par exemple, peut-être, et là je pense, spécifiquement une chose, je voudrais que tu me répondes, si tu es en train de faire ça ou pas, c'est, j'ai proposé dans le programme complet, dans le programme de perfectionnement, qu'on lise en français. Est-ce que tu es en train de lire en français ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Tu sais que l'image est renversée ? Ah oui, pardon. Je n'arrive pas à lire, mais dis-moi. De Virginie Grimaldi, les premiers jours du reste de ma vie. C'est cool. Et l'autre, c'est le vieux appartement à Paris. Et j'ai commencé, j'ai laissé, j'ai commencé, j'ai laissé, j'ai dit non, attends, arrête Caro, tu dois continuer. Et donc, mais j'ai oublié. L'autre, celui que tu as arrêté, c'est lequel ? Un appartement à Paris. Un appartement, oui. Oui, parce que quand je commençais, j'ai commencé à faire les dérivations, toujours, et je cherchais. Et quand j'ai pensé, oh là là, je vais faire plus de dérivations, mais je n'arrive pas à lire les livres. Donc, oui. Oui, de voir. Tu devrais faire l'accro d'études du français. Tu peux te proposer aussi lire un livre, Caro, toi, tu vas bien, tu vas bien évoluer aussi en lisant. Oui, j'ai lu aussi un livre que j'ai gagné en France, au McDo, pour essayer les gouttes du McDo en France. Ça s'appelle Paroles de l'œuf. Donc, c'est un livre pour les enfants. C'est un livre au McDo, c'est pour enfants. Ah oui, en France, oui. Oui, en France, oui. Toutes les mercredis, c'est les jours, les mercredis à lire. Donc, tous les mercredis, quand nous sommes allés au McDo, quand une personne est allée au McDo, donc, ils donnent des livres pour s'étiver la lecture. Très bien. Especialement dans un plan. Tu sais qu'en français, on prononce le nom de ce réseau de nourriture d'une manière très française. On dit McDo. On dit avec A. McDo. 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 Oui, c'est une prononciation un peu bizarre. Oui, c'était exactement comme ça. Parce que je parlais avec les personnes, ma belle-sœur, elle me dit, « Ah, nous pouvons aller à McDo. » Je pensais, « Quels sont ces restos ? » Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ça ? Elle me dit, « Non. » Oui. Elle me dit, « Non, arrête, tu connais. Je dois au Brésil. » « Ah oui, c'est vrai. » J'ai une histoire comme ça avec une fois quand j'étais adolescente, j'étais allée dans une rencontre, c'était Forum Social Mondial. J'avais 15-16 ans et j'étais allée au Forum Social Mondial qui était à Porto Alegre. Et j'avais connu, j'étais avec une amie et on avait connu un garçon du Paraguay et qui avait le même amour que nous. Et on était en train de parler avec lui et on lui a demandé qu'est-ce qu'il aimait écouter comme musique. Et il nous a demandé ce que nous, on aimait aussi. Alors, on a commencé à dire ce qu'on aimait et on a dit, « Ah, on aime les Beatles. » En français, on dit les Beatles. Oui. Et on a dit en portugais, on a dit Beatles. Et lui, il a dit, « Je ne connais pas. » En espagnol, c'était non-connant, tu vois. Et on était là, « Quoi ? » « Non, c'est impossible. » « Tu ne peux pas ne pas connaître. » « C'est impossible que tu ne connaisses pas. » Et pendant plus de 15 minutes, on disait, « Non, non, ce n'est pas possible. » Et à un moment, il a dit, « Ah, les Beatles. » « Ouais. » Et on a dit, « Oh là là. » Bon, oui, c'est ça. Mais en France, on fait, en réalité, au Brésil aussi, on fait ça. Parce que les prénoms d'acteurs, par exemple, « Brejpich », les gens trouvent très drôle, les français trouvent très drôle qu'on dise « Brejpich » et eux, ils disent « Brad Pitt ». « Ouh, tu as congelé de nouveau. » Voilà. Quand un mot est en anglais, il faut essayer de le prononcer avec l'accent français. Ouais, pour moi, c'est très bizarre de dire « Harry Potter. » « Harry Potter. » Ouais, c'est très drôle. Et tu aimes Harry Potter aussi ? J'aimais pas beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas fan. Non, je dis ça parce que… Pas un vrai fan. Je ne sais pas pourquoi. Dans mon équipe, moi, je ne suis pas fan, fan d'Harry Potter. J'ai bien aimé quand j'ai lu, mais je ne suis pas. Mais dans mon équipe, ici, à l'intérieur, je ne sais pas. Il y a au moins sept personnes qui sont fanatiques d'Harry Potter. Et alors, entre les réunions, ils parlent d'Harry Potter. Ils font des textes de « Quelle est la maison d'Harry Potter ? » « La maison. » Ouais, ouais, c'est ça. Non, je suis vraiment fan d'un film quand j'ai été adolescente, ado. Donc, qui s'appelle « Crépuscule ». Ah oui, « Crépuscule ». « Crépuscule », oui, merci. Ouais. J'ai regardé les premiers films 17 fois. 17 fois, waouh ! Ouais, 17 fois. Qu'est-ce qui est bien dans ce film ? Essayez de m'expliquer, de me raconter. Ah, c'est une histoire, c'est une fantaisie d'une fille qui trouve l'amour. Mais les mecs, ce n'est pas humain. Il n'est pas différent. C'est un vampire. C'est un vampire, oui, c'est ça. C'est ça. Et les mecs, quand ils sortent dans le soleil, ouais, c'est bizarre. La peau, c'est vraiment brillante. Et c'est la même chose que si on mette du maquillage sur la peau. Maquillage, oui. Maquillage sur la peau, merci. Et donc, les mecs, c'est comme ça. Et bon, ma cousine Juliana, elle est trois ans plus jeune que moi. Et nous sommes, nous, toujours on a parlé. Ah, tu avoues cette phrase du film. Laquelle ? Ah, ça ! Non, mais dans les livres, ce n'est pas comme ça. Donc, on était en train de discuter. Tu comparais le livre et le film. Waouh ! Ouais. C'est une saga. Il y a combien de livres ? C'est une saga, non ? Il y a combien ? Quatre livres. Oui, il y a quatre. Et je pense que l'année dernière, je pense, non ? En 2020, il y a un autre livre. Mais c'est très grand. Non, c'est un livre avec plus de 700 pages. Donc, c'est beaucoup. Mais c'est le cinquième ou c'est le quatrième ? C'est le cinquième et les fins d'histoire. Et tu l'as déjà lu ? Mais non, non, non. J'ai des autres choses à faire. Donc, je dois apprendre plus le français et les autres trucs comme ça. Tu peux l'acheter en français. Au lieu de le lire en portugais, tu peux le lire en français. Ouais, c'était mon plan, en fait. Je pensais, non, pas en portugais. Si je veux lire, je veux lire en français. C'est ça. C'est très bien. Et dis-moi, est-ce que maintenant, avec Pierre, tu parles en français ou tu parles en portugais ou en anglais ? Ah ouais, c'est fou ça. Parce qu'il parle avec moi en anglais et je réponds en français, toujours. Et pourquoi il te parle en anglais ? Parce qu'il dit que quand il me regarde, la tête et le cerveau changent automatiquement pour l'anglais. Et donc, on commence à parler... Et tu parles automatiquement en français ? Parfois, oui. Mais quand il commence à parler beaucoup sur un sujet que je ne connais pas, par exemple, on parle à ce moment-là des actions, des investissements d'argent, etc. Et donc, quand il essaie de m'expliquer en français, il sait ne comprendre bien les mots spécifiques. Il m'explique en anglais. Et après, je dis, attends, attends, en français. Change, en français. Je veux parler en français. Et donc, c'est ça. Mais par exemple, aujourd'hui, on va parler totalement en français. Et quand on parle avec des messages, des textes, c'est ça. Je commence à parler en français et il me répond en anglais. Et je dis, non, je veux en français. Et c'est ça. Tu sais pourquoi ? C'est toujours ça. Parce que si je pouvais choisir une chose dans laquelle je pense que tu as beaucoup évolué, c'est la musicalité de la langue. Oui. J'ai envie de demander à mon équipe de faire une chose. Tu vas me dire si tu me permets de faire ça. C'est de chercher la première conversation qu'on a eue en ligne. Oh, d'accord. Et de mettre une comparaison. Regardez Caro quand elle a commencé. Caro maintenant. Ah, merci. C'est super. Et je pense que tu as beaucoup appris ton vocabulaire. Beaucoup de choses. Il y a peu de choses à te corriger. Mais surtout la musicalité. Alors, je pensais que tu parlais en français avec Pierre parce que tu as vraiment pris la musicalité, même des jeunes en France. Donc, c'est intéressant. Ah ouais, mais quand j'étais là-bas, c'était toujours en français. Il me demandait quelque chose en anglais. Et j'étais comme ça. Tu faisais semblant que tu ne pouvais pas. Parfait. Comme ça. Caro, oui. Quoi ? Moi, tu ne m'écoutes pas ? Ben oui. Mais pourquoi tu ne m'y répondes pas ? Parce que tu ne me demandais pas en français. C'est ça. Si tu ne me demandes pas en français, je ne réponds pas. Et donc, c'était ça. Et ça, c'est intéressant aussi parce que souvent, il y a surtout des femmes qui viennent dans mes lives. Tu as déjà dû voir ça. Et qui me disent, « Ah, mais on parle français, mais ils ne parlent pas français avec moi. » Et c'est très complexe parce que pour qu'on change vraiment une langue dans une relation, il faut un effort très, très grand des deux. Oui, c'est ça. Donc, toute l'une des personnes, la personne intéressée, elle doit ne pas répondre, faire ce que tu fais jusqu'à ce que l'autre personne s'habitue à lui parler en français. En français. De temps en temps, Paolo me gronde. Il me dit, « Non, tu ne parles pas assez de français avec Théo. » Et maintenant, je parle beaucoup de français avec lui. Mais il y a eu un certain moment où je ne sais pas pourquoi je parlais plus portugais avec Théo. Et Paolo m'a dit ça. Alors, je fais attention. Je fais attention. De temps en temps, je suis en train de parler portugais. Et je change. Je dis, « Non, non, je dois parler en français avec lui. » Surtout parce que… Et avec Paolo ? Avec Paolo, je n'arrive pas à parler français. C'est fou, ça. Je n'arrive pas. Et ça a à voir avec les deux. On avait un type de moment où on arrivait à bien parler français. C'était quand on voyageait en voiture. Ah, d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était parce qu'on était dans un temps différent. Et ce n'est pas le temps de l'urgence de la communication. Et en plus, comme on travaille ensemble, normalement, on est dans le temps de l'urgence de la communication. Donc, on a besoin de résoudre un problème ou de parler sur quelque chose, sur Théo. On arrive à parler en français tous les deux quand il y a Théo avec nous. Mais sinon, que tous les deux, c'est un peu difficile. Et je pense que ça a à voir vraiment avec un moment de vie. Et je me rappelle surtout quand on était dans la voiture, on allait chez sa mère ou on allait à la plage ou on allait voyager en voiture. C'était le moment où on parlait. Et peut-être que vous aussi, ça a à voir avec ça. Comme quand tu étais en France, tu étais toute la journée ou presque toute la journée avec Pierre. Oui. Maintenant, quand vous parlez, c'est « Non, non, il faut que je profite. » Donc, il faut gagner du temps. Oui. Par exemple, on a un groupe sur WhatsApp de la famille. Et c'est toujours en français. Et ma belle-mère, on parle en français. On écrit en français. On s'appelle en français. Et avec la grand-mère de Pierre, la même chose. On fait l'appel vidéo avec beaucoup de personnes. Donc, c'est ça. Mais quand je suis allée là-bas, c'était 100% en français. Mais Pierre, par exemple, il me dit « Non, mais je veux profiter mon anglais. » Donc, si tu parles anglais, je voudrais parler anglais avec toi. Je dis « Bon, mais on a un souci, un grand souci, un gros souci en fait. Parce que je veux parler en français, pour profiter mon français. » Il ne parle pas bien, Caro ? Non, pas du tout. Il parle français, évidemment, anglais et espagnol. Mais quand il est ici avec moi, il parle espagnol, mais il essaie de mélanger les accents de portugais. Oui. C'est un portuguel, c'est. C'est un portuguel. On rigole. On rigole. Oui, mais à ce moment, c'est curieux, parce que peut-être je vais donner des cours du portugais pour la petite cousine de Pierre. Donc, elle est française. Comme je parle français, je peux faire ça. Parce que la grammaire du romaine, elle est portugaise. Et les parents voudraient qu'ils romagnent apprendre le portugais pour ne parler plus avec la grammaire en portugais. La grammaire parle français. Elle a grandi en France. Mais à ce moment, peut-être la mère du romaine, Jennifer, elle s'appelle Jennifer, a me demandé ça. Et j'ai dit, oh oui, on peut essayer. Mais c'est cool, parce qu'avec le français, le monde est ouvert pour moi. Donc, c'est vraiment ça. Et en plus, je sais que tu as envie de revoir ta profession, ce que tu vas faire dans la vie, etc. Donc, ça t'ouvre. Il y a des possibilités complètement différentes. Et tu vois peut-être que tu iras en France et que tu feras quelque chose de complètement différent que tu n'aurais jamais imaginé. Oui, c'est ça. Et je suis ouverte pour ça. Et Caro, est-ce que tu penses que Pierre va apprendre le portugais un jour ? Un jour, oui. Mais je pense qu'à ce moment, ce n'est pas la priorité. Oui, c'est ça. Mais je lui dis, donc, si un jour, on va avoir des enfants, tu vas apprendre le portugais. C'est ça. Parce que je veux parler avec les petits en portugais pour apprendre, etc. Et donc, on rigole. Mais je pense que pour Pierre, à ce moment, non. Peut-être dans 1, 2 ans, mais pas 2021. Oui, je pense que quand tu iras en France aussi, les choses vont beaucoup changer. Et j'espère que ça va vite arriver. Oui. C'est un truc que j'ai passé en France. Parce que français, 100% tout le temps, 24 heures par 24 heures. Et j'ai oublié le portugais. Et donc, à ce moment-là, même après presque 5 mois que je rentre au Brésil, j'ai des difficultés pour... avec le portugais. Parce que je mélange beaucoup le français. Mais c'est vraiment, Elisa, c'est beaucoup. C'est bizarre. J'ai beaucoup de difficultés quand je suis en train d'écrire quelque chose dans mes processus d'avocat. Et les mots arrivent en français. Ça n'arrive pas en portugais. Et donc, je m'énerve. Pour avoir ton vrai cerveau. Je suis dans le moment où j'ai besoin de portugais, pas de français. Et c'est curieux. Ça fait partie. Ça fait partie. Et comme tu as bien créé ton rituel de la langue française, ça fait encore plus partie. Mais c'est sûr que ça, ça te fait avancer plus rapidement en français. Je vais activer les commentaires, Carole. Oui. Galera, je vais ativar ici les commentaires pour vous mettre ce que vous achiez ici dans la conversation avec Carole. Et je peux, tranquillement, faire tout le commentaire pour Carole en français même. Mais comme je veux que quelqu'un qui est ici aussi puisse prendre des commentaires pour elle et voir ce que je vais dire pour une alune comme elle, ce que je vais dire pour une alune comme elle, je vais faire en portugais. Bon, Carole, é, obviamente, eu fico muito feliz com a sua evolução. Quero muito fazer esse vídeo que eu falei comparando. É, muito obrigada. Ah, sim, eu vou adorar. Vai ser muito massa, né? Eu vou adorar. Até pra você, pra mim, assim, vai ser muito legal. E é muito legal isso que eu te falei no meio da live, né? Eu falei assim, eu percebo que, ó, estão achando que você é nativa, não é, não. É, não. Ai, quem deram. Muito obrigada, mas não. E é muito legal porque você pegou muito a musicalidade. A sua mãe tá aqui. Parabéns, Regina, pela Carole. Você pegou muito. Nos últimos tempos, eu acho, assim, o que você mais evoluiu foi isso, assim, a musicalidade. Vocabulário, é claro. Mas, é, o... A sua capacidade de reproduzir a musicalidade da língua francesa. Por isso que as pessoas podem achar, nossa, parece que ela é nativa, parece que ela falou normal, que nem uma pessoa de lá mesmo. Enfim. E, ó, estão perguntando aqui há quanto tempo você estuda pra estar tão avançada assim. Eu comecei em março do ano passado, quando deu o aviso de pandemia. Ué, exatamente. Eu lembro. E aí, em março, eu lembro, dia 16 de março de 2020, eu me matriculei. E aí, a primeira aula foi dia 19. e seis meses, só que quando eu estava do terceiro pro quarto mês, eu já conseguia conversar em francês. Eu tinha dificuldade, claro, fazer muitos erros. Ainda faço, né? Porque eu tô estudando. Cometia muitos erros, mas, assim, eu ia. E eu tentava. E quando eu finalizei o curso em seis meses, eu tava falando tranquilamente. Tranquilamente, tranquilamente. É, aí depois a Carol foi pra França, porque ela namora um francês. Olha lá, a galera assustada foi em março que você começou. Tô rindo até que você tá falando ué e falando em português. Nossa, minha família sofreu muito quando eu voltei da França, que aí meu pai me perguntava alguma coisa, a minha mãe eu falava Aham, e? Aí eles ficavam assim, Carol, Carol, Ah, tá, Ah, o que que é? Isso é realmente paixão, né? Você, Carol, é uma pessoa que conseguiu se apaixonar por aprender o idioma e pelo idioma e como você disse, todas as coisas que o francês pode abrir portas pra você, porque só tá começando, isso é só o começo e tem muita coisa ainda que pode acontecer na sua vida que você nem imagina, né? Exatamente. faz planos e as coisas saem todas portas, mas no fim era a melhor coisa que podia acontecer. Então, muito legal ver a sua evolução, fico muito orgulhosa mesmo e eu sei que é claro que sempre tem algumas coisas pra gente corrigir, por exemplo, eu vou te dar tem o MacDo que eu já te falei, mas isso é um detalhe e tem mais três coisinhas que eu anotei. Isso é uma coisa que os brasileiros têm bastante dificuldade de lembrar que é o uso daquele ã, né? Então, quando você fala para eles, você não vai usar o pronome sujeito, que é ele, você vai usar por ã, por Rã, eu não lembro mais da frase, mas você falou por ilha e é por Rã. É um detalhe claro que a gente consegue entender. Eu esqueço sempre. Isso é uma coisa que os brasileiros têm uma dificuldade em fixar isso, né? Mas é uma coisa absolutamente normal. Inclusive, será que a Júlia está aqui? Porque eu sei que a Júlia conversa bastante com você e hoje ela estava numa aula e eu corrigi isso também nela. Então, só para mostrar que é uma coisa absolutamente normal. Depois tem algumas coisas que, tipo, a gente pensa, faz a referência do português. Então, por exemplo, há mais tempo, eu fico mais tempo com a minha família, plus, aí você falou igual em português, plus, tem a ver com a família, mas em francês a gente tem um de aí no meio. De de ton. É, plus, de ton. E pronuncia o S do plus por causa do de. Tá? É plus de ton. Plus de ton avec ma família. Plus de ton. E aí, a última coisa que eu anotei aqui para você é quando a gente usa um sujeito, por exemplo, le mec. Você queria falar o cara é assim. Aí você falou le mec c'est comme ça. Le mec c'est comme ça. Só que le mec já é o sujeito da frase. Já apresentei ele. Aí você vai falar le mec que é cansar. É cansar. Mas são detalhes, óbvio, você viu que nada disso, tipo, tudo isso é absolutamente, ninguém vai ter nenhuma dificuldade em te entender. São só esses pequenos detalhes que mostram assim, ah, ela é estrangeira. Ela, tá tudo bem também. Você poderia continuar sempre o resto da vida, mas como eu sei que você quer melhorar, eu tô te corrigindo esses pontos aí. Muito obrigada. Pra você ir pegando. E, Carro, realmente parabéns, assim. Você percebe o quanto você evoluiu? Porque eu lembro que lá no começo você tinha, você conseguia falar algumas coisas, mas você falava palavras soltas, você falava pouquíssimo, na verdade, né? De tempos em tempos, quando você começou aquela onda dos desafios, de postar, de te marcar, eu fiz uns destaques no meu Instagram. E aí, de tempo em tempo, porque eu sou muito exigente comigo mesma, porque eu quero melhorar, eu quero melhorar, porque eu sempre acho que dá pra melhorar, dá pra fazer melhor, não, vamos lá. E aí eu fico pensando, quando eu chego na, quando eu percebo que eu tô chegando naquele platô, eu penso, não, o que que eu vou fazer pra eu ver que eu tô evoluindo? Aí eu vou lá no meu Instagram, olho lá os destaques, penso, nossa, eu lembro até hoje que o quadro, eu pronunciei portrait, e era, e eu olhei aquilo, nossa, como que eu pude fazer isso? Mas é realmente muito legal ver. Nossa, até eu vou terminar essa live e vou lá ver. Tô falando sério. Vai ver. Porque eu quero lembrar como é que era o seu francês. E é engraçado, porque a gente acaba naturalizando muito o momento do aprendizado em que a gente tá. Eu vou até abrir aqui uma, eu não sei se vão gostar que eu abro, mas hoje eu tive essa conversa com a Jules, porque ela participou de uma aula e ela falou, de repente, ela tinha a sensação de que ela tava péssima no francês, que ela não podia estar no programa do perfeito animal. Eu falei pra ela, mas é muito louco, tem momentos do aprendizado que a gente sente isso, mas você tem que lembrar que aprender é sempre ver as mesmas coisas em forma espiralada. Então, pode ser que as coisas que eu tô te falando e provavelmente eu já tenha te falado, outras pessoas já tenham te falado, você já tenha visto, mas só vai ficar claro pra você quando a gente repetir um zilhão de vezes e o papel de um professor é esse. Então, ao mesmo tempo que você é exigente e aí isso é uma chamada de atenção aí pra todo mundo, ao mesmo tempo que a carro é exigente, ela não para, porque tem gente que fica exigente e aí quer voltar pra trás. Tipo, ah não, deixa eu rever tudo, não, deixa eu voltar. Não, o que eu faço é assim, largar naquele dia aquela coisa que não tá indo. Então, se eu vou, sei lá, é um verbo que eu não tô conseguindo fixar a pronúncia, aí eu troco. Aí eu vou pra algum outro, uns 2, 3 minutos, eu fico pronunciando um que eu sei que tá tranquilo, que tá fácil, pra dar um, uma relaxada na cabeça e aí depois eu vou pra outra coisa e no outro dia eu retorno naquele que eu travei e eu acho que é o que, o que funciona pra mim, né? Então, exato, olha lá, Denise Ferreira, por favor, que já faz mais de uma semana que você falou que ia fazer, bem mais de uma semana que você falou que ia fazer aluno intermediário, tá demorando ainda pra marcar, hein? E é isso, a gente tem que... Tem que ir mesmo. É, a gente tem que, a gente fica muito com esses medos e é isso que a gente sempre fala, eu e o Paulo, que o melhor da vida tá depois do medo. Então, se você não dá o passo da mudança, nunca vai acontecer uma mágica e de repente você vai sair falando. 10 de outubro. Existem programas diferentes? Sim, existe o programa completo pra quem não fala francês ou não consegue se comunicar em francês. Às vezes a pessoa já fez aula de francês, mas não consegue se comunicar e existe o meu programa Programme de Perfeccionement que é pra alunos como a Carro. E aí eu queria que você contasse um pouco, Carro, como tá sendo escrever os textos em francês, participar dos debates? Nossa, tá... Melhorou muito, porque antes de entrar no seu curso eu tinha feito aula particular numa escola tradicional e quando... Eu confesso que isso me travou, porque quando eu decidi comprar seu curso eu fiquei com medo, falei, poxa, se nem com um professor particular só eu e ele conseguir, como será que eu vou desenvolver num curso online? E o curso é muito bom, eu consegui desenvolver, etc. Só que escrever era aquela... o calcanhar de Aquiles, né? Eu acho que é assim que fala. E aí agora com o programa de Perfeccionement eu tenho que escrever. E eu fico feliz porque minha grande dificuldade também, meu grande defi, dificuldade, era usar seluí, seluí lá. E aí eu começo a perceber que automaticamente por conta também da leitura, às vezes eu escrevo aparece o seluí e depois quando eu vou reler eu falo olha, tá ali, né? Veio naturalmente. E os debates são incríveis, são incríveis. Eu falo que se a gente acha que o programa completo é bom é porque a gente não sabe ainda o que vem no Perfeccionement. Porque... Eu queria saber se você estava em choque porque às vezes os alunos entram em choque. Porque a gente tem a sensação, é muito louco isso, né? Que é essa conversa com a Júlia hoje. Espero que depois ela veja essa live. A gente tem a sensação de que aquilo que a gente viu na vida a gente tinha que ter incorporado 100%. E nunca é assim. Existem pessoas que estudam 10 anos e vão fazer o mesmo erro. Como que a gente tem que ir variando os estímulos pra que a pessoa consiga falar? Nem todo mundo quer fazer o programa do Perfeccionement. Porque nem todo mundo vai querer ter um nível tão avançado em francês. Tá tudo bem. Tem gente que quer aprender pra viajar e tá tudo bem. Tá tudo bem. Por isso que a gente não exige tanto a escrita ou o debate, né? Apesar de ter exercícios escritos, etc. Mas não é uma exigência do programa completo. Agora, é uma exigência pra quem quer ir além. Você quer se destacar ainda mais. Então, aí é outra pegada, né? Outro momento do aprendizado. Fico muito feliz. E depois do programa, eu consigo, às vezes, quando eu preciso tirar alguma dúvida com o consulado francês, antes eu só mandava em português, eles me respondiam em francês, mas depois de eu entrar no Perfeccionement, eu consigo me virar sozinha, sem pedir pra ninguém revisar meu texto. Então, eu escrevo em francês direto pra eles, eles me respondem e a gente vai conversando, assim. Então, se eu preciso conversar com alguém que necessariamente é em francês, depois do curso do Perfeccionement é incrível como já conflui muito mais naturalmente. É, isso é o que você tá descrevendo, falar com o consulado, escrever uma carta mais formal, ter conversas nível acadêmico, profissional, não que o outro você não consiga ter. Claro que você consegue trabalhar. Não, consegue. Mas é um real diferente. Só que a gente refina, né? Exato. Super, super, Carol. Fico realmente muito, muito feliz aqui. Sua família já tá contaminada? Estão ouvindo música em francês? Já gostam? Como que tá isso? Ah, não sei se gostam, mas eu coloco. O meu pai, ele até sabe. É engraçado porque a minha mãe, né, ela falava, ah, eu nunca quis aprender inglês. Mas francês, vendo você falar, até que é bonitinho. Eu falei, vai, aprende, eu te incentivo, aí a gente vai viajar na França. Você vira aluna da Elisa também, mas até o pessoal do grupo do ensino médio na escola, depois que eu comecei a fazer o francês, eles vieram falar, nossa, sabia que eu fiquei com vontade? Então, assim, minha família diretamente, eu não sei, mas os amigos já estão contaminados. Nossa mãe foi falando aqui que ficou com vontade. E, ó, você falou de ter filho, se tiver filho, vai ter que falar francês. E eu falo por conta própria aqui, ó. Meu pai fala francês, obviamente, porque foi casado com minha mãe 35 anos, né? E eu vejo que é muito legal, como ele já não é mais casado com minha mãe, ele busca formas de manter a língua francesa ativa pra ele também. E aí, o Té, eu tô de revistinhas, né? E de livros em francês, e o meu irmão já deu livro em francês, minha mãe, etc. E eu deixei alguns na casa do meu pai. Então, às vezes, só que só quando eu não tô, meu pai pega e começa a ler pro meu filho francês. Quando eu tô, acho que ele fica com vergonha, não sei o que acontece, tipo, não falo. Mas quando eu não tô, eu vejo que ele faz, assim, aí às vezes eu chego e ele tá lendo uma história em francês pro Téu. E aí, por outro lado, por exemplo, a família do Paulo, agora faz tempo que a gente não encontra eles, mas a mãe do Paulo se sente muito excluída se eu falo francês com o Téu perto. Então, é muito legal que os avós... E aí, outra história ainda. O meu avô francês aprendeu português porque eu e meu irmão nascemos aqui no Brasil. E aí, ele resolveu que, tipo, ele queria aprender português pra conseguir aprender. Mesmo que a gente falasse francês desde criança. E a gente, em geral, falava francês mesmo com ele, mas ele gostava de vez em quando de falar português e a gente ajudava ele, corrigia e tal. Então, foi uma coisa muito legal porque esse meu avô, ele era um avô muito de antigamente, assim, rio, mais fechado, rígido. É, rígido, fazia muito discurso. E aí, com os outros netos, ele tinha uma relação muito mais distante. E com a gente, porque ele fez o esforço de aprender português, foi muito legal ele fazer isso, assim, criou uma ponte mesmo entre a gente. Então, a gente sabia que ele tinha um interesse real na gente, porque não tinha outra razão que aprender português. Então, era muito legal isso, assim. Sempre acho que quando a gente quer se aproximar da nossa família, seja família direta, família estendida, a gente aprender a falar ali é um ponto essencial no percurso. É mesmo. Super! Então, minha gente, vocês conheceram novamente, alguns reconheceram, outros conheceram, a Carro Poço, que está sempre ativa, me ajudando demais nas lives. Eu falo que a Carro é embaixadora do francês ativo, com certeza, junto com outros, mas eu acho que... Fato com o maior prazer. A Carro é demais, super, super ativa e sempre incentiva as pessoas. Eu sei, por exemplo, com a Juju Nonato, você sempre ajuda, e outros alunos. Então, essa atitude é muito legal, é uma atitude que a gente preza muito aqui dentro da comunidade. queria te agradecer publicamente por isso. E vamos continuar. Eu vou chorar. Arrê! Não, não, não. Não precisa chorar. E é isso. Vou até parar de falar que você vai chorar, mas você sabe... Estou brincando. É que eu fico sem graça. Merci beaucoup, Carro. Boa noite. E pode ser feliz que você está arrasando. Bravo! Muito obrigada. Bisous. A bientôt. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa com a Carro. Tirei ela aqui para ela ficar mais à vontade. Galera, feliz aqui. Se vocês puderem, mostrem para a Carro o quanto ela arrasou mesmo na conversa. Eu estava na minha sala da aula inaugural, foi muito legal. Que legal, Beuzita. Pois é. Chamei a Carro até para dar aula inaugural com a gente. E é isso. Vejo vocês amanhã às 7h47 da manhã. Gros bisous. E à très bientôt. Tchau, tchau. Tchau, tchau.